movimentação no Congresso, mas estou falando agora do Senado, onde tramita a proposta de emenda constitucional. Eu e Renata, a gente até brincou nessa edição do Horário de Brasília, que o Congresso está brincando de PEC-MAN, porque é PEC, 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 tem a PEC da imunidade ou da impunidade, depende de quem está falando dela, e tem também essa PEC emergencial, que é aquela que abre a brecha para voltar a se pagar o auxílio emergencial aqui no Brasil. Bom, o presidente Jair Bolsonaro já tem falado abertamente na retomada do pagamento desse benefício, ontem ele deu mais detalhes, disse que o auxílio voltaria a ser pago a partir de março e com quatro parcelas de R$ 250. Kenzo Matida volta para cá. Kenzo, o que está segurando a discussão dessa PEC no Senado é ali a questão ainda dos gastos mínimos em saúde e educação. Então, o relator deu um passinho para trás, porque viu que se cortasse mesmo essa verba, esse dispositivo que obriga o governo a investir nessas duas frentes, ia ficar muito difícil de aprovar o texto inteiro. A repercussão não foi boa, por isso o relator deu esse passo atrás. Dani, bem lembrado, o presidente Bolsonaro disse que chegou a esse valor de R$ 250 pelos próximos quatro meses, por quatro meses, após conversa com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente também falou em reformular o Bolsa Família a partir de julho. A repórter Raquel Vargas tem mais informações sobre essa previsão aí do presidente Jair Bolsonaro e também sobre a tramitação da PEC emergencial no Congresso. Raquel, boa tarde. Oi, Kenzo, boa tarde para você e a todos. É isso, o presidente da República trouxe esse desenho do que está sendo negociado na mesa entre a equipe econômica, Planalto e também Congresso, prometendo quatro parcelas do auxílio emergencial de R$ 250 para a partir de março. Mas março já é semana que vem. E qual que é a situação do momento aqui no Congresso? A Dani adiantou bem, dizendo sobre a resistência desse texto do relator, o senador Márcio Bittar. Então, a previsão é de que a leitura do relatório ocorra na semana que vem e a deliberação, a votação, seja na quarta-feira no Senado Federal. Vamos lembrar que é uma proposta de emenda à Constituição, então ela precisa ser aprovada em dois turnos em cada casa. Claro que pode ter acordo ali, pular interstício e acontecer tudo no único dia. O relator disse que vai fazer essa alteração sobre a questão dos investimentos em saúde e educação, que foi o que gerou muita resistência entre os senadores. Então, ele deve trazer esse novo texto na semana que vem, retirando esse ponto, que foi o que provocou mais polêmica entre os senadores. E disse o seguinte, vai fazer isso para tentar manter ali algumas medidas de ajuste fiscal, como, por exemplo, os mecanismos previstos, que é a proibição de contratações, promoções e reajuste de salários de servidores públicos que podem ser acionados. São gatilhos que podem ser acionados se, em 12 meses, a relação entre despesas e receitas superar 95%. O governo, então, espera o andamento dessa proposta para, em seguida, mandar, enviar uma medida provisória e com o retorno desse auxílio emergencial. Claro que tudo vai depender, então, do parlamento. O presidente trouxe essa previsão de começar a pagar essas parcelas em março, mas tudo depende das duas casas legislativas. A gente vai acompanhar tudo isso bem de perto semana que vem. Mas vamos agora acompanhar, então, o que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro. A princípio que deve ser feito, a partir de março, por quatro meses, é R$ 250,00 de auxílio emergencial. Então, é isso que está sendo disponibilizado, está sendo conversado ainda, em especial, com os presidentes da Câmara e do Senado.